Você me ajuda depois? Ninguém, nem a Xuxa te salva dessa, meu filho. Se ela me botar pra fã, eu posso ir pra casa... Pra casa rosa? Lógico que não. Que papo é esse? Tá muito engraçadinho hoje pro lado da Xuxa. Eu sei cuidar de criança pra caramba. Não, ele não sabe cuidar de nada, viu, Xuxa? Quem sabe cuidar sou eu. Eu fico lá com a Sasha. Ele não fica comigo, não. Deixa ele de lado. Mas você tá sozinho? Tô sozinho. Eu bem vindo ser assanhada aqui com a Andressa, hein, Lu? A Andressa não deu moral? A Andressa deu o quê? Ela não deu moral pra mim. Isso é conversa mais bonita. Ela deu moral? O que é da moral? O que você deu pra ele? O que é isso da moral? Eu tentei, me tentei, mas ela não... Ó, eu sei da história aí, viu? Eu também. Eu quero, eu só queria saber o que tava rolando. E que história é isso da moral? O que deu moral? O que ela deu pra ele? Mas o troço mudou de nome? Não, Lu, não. Ela não... Ela não... Ó, gente, novo nome. Moral, viu? Ó, você tá de sacanagem hoje. Fica quieta. Ela não deu atenção. Me defenda, tá bom. Cuidado, tá com você. Minha filha, pelo amor de Deus, não. Dê a moral, viu, gente? Ó, meu filho, meu irmão. Vou tentar ligar de novo. Você vai atender? Ih, que moral! Isso aqui é da moral. Vou tentar ligar de novo. Tu vai atender. Que isso, cara, que isso? Não, se eu beijar, a Marlene vai me bater depois. Marlene briga com ele depois. Aliás, não mudando. Eu vou beijar. E aí? Ai! A outra baixou a cabeça. Ai! Ai! Vou pôr, vou pôr, vou pôr. Jonathan! Eu não tô fazendo nada, cara. Ó, eu só uma coisa. Eu não tô fazendo nada, Jonathan. Você que deu moral pra ele, eu não te desculpa, não. Eu não tenho namorada. Se você tem namorada... Chega, chega. A sorte que você me sou sozinha. Só pede. Pra flipar. E ela é uma pessoa sozinha. Pronto. Deixa eu só falar uma coisa. É? Parabenizar vocês. Pelo novo time de... De paquetinhas. Aí, você tem vontade de fazer nós também. Ai, que gracinha. Só de perda, não é? É, são paquetinhas. Você perdeu o dente agora aí da Sanda. Dente de leite, dente de leite. É o problema, a dente de leite cai aqui, assim. Vem cá. Quer a cabeça, perdeu o dente de leite? Perdeu o dente de leite. Não, mas tem que... É, 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 é. É o que eu passei a... Ai, meu Deus, ele pulou. Eu voltei. Vem cá, chega, gente. Deixa eu falar uma coisa. Bom, bom, eu não posso fazer o que o Luciano faz, você entendeu? Que prestar atenção, que eu quero falar uma coisa pra vocês. Que eu tô sabendo que vocês gravaram também um... Uma música com um irmão de vocês, o Wellington. E eu não conheço. Eu pedi pra minha pro... Uma música...